Opa, tudo bom? Bem se não tiver, meu amigo já sabe, né? Que olha só, rapaz, vai ficar agora porque vamos aqui continuar a nossa aventura em Void Gossi. Bora diretamente de onde paramos no vídeo passado, que foi? Foi aqui, mano? Que lugar é esse? Que lugar é esse que eu tô? Eu não faço a mínima ideia onde eu vim parar, mas aparentemente foi daqui que nós terminamos o vídeo passado, né? Eu tô num lugar meio dark. Nossa, tá estranho isso daqui, não tô enxergando quase nada. Beleza, né? É aquela hora que a gente olha e fala, bem, acho que eu vou morrer. Mas, simbora. Em busca do boss tá até meio... Nossa, mano, que lugar é esse? Calma, já veio um boss ali? Ah, não, eu só tirei o cristalzinho, beleza. Nossa, é mais estranho esse local, né? Diferente de tudo que eu já tinha visto aqui no jogo. Cara, é de veras interessante isso daqui. Vou pra onde daqui? Ah, eu desço aqui. Mas eu não tô gostando não porque eu não tô enxergando muita coisa, então... Tomou? Já tomou? Eu não tô enxergando, então assim, né? Uh, já pulo em cima disso. Liberamos a segunda coisa ali pra bater no boss, inclusive... Meu Deus, ele apareceu já. Tá bom. Alô? Nossa, o que que é isso? Meu amigo. Cara, o que que tá acontecendo? É o Void Puppert? Eu fui, eu fui. Não. Se tem uma hora pra... Cara, mas tem muito... Calma, tem um cavalo, tem muita coisa acontecendo aqui. Gente, o que que tá acontecendo? Esse cavalão, eu não matei antes. Meu pai, calma, 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 calma. Dá uma corridinha, dá uma corridinha, dá uma corridinha, dá uma corridinha. Pega a munição. Foi. Mano, eu... Eu não dei um pau nesse cavalo antes já, cara? O que que ele tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Nossa, eu tomei muito dano. Eu tomei muito dano de novo. Corre, corre Douglas, corre Douglas. Douglas, pelo amor de Deus. A gente tem que saber a hora de recuar. E a hora de lutar. E agora era a hora de recuar. Calma, 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 calma. Eu não tô dando dano mais, eu não tô dando dano mais. Onde é que tá o treco pra quebrar? Eu fui. Quase, quase que eu fui, quase que eu fui. Não foi dessa vez, não foi dessa vez. Passou pro lado de cá, os bosses estão todos ali. Eles estão vindo pra cá, inclusive. Pulo aqui pra destravar a coisa. Eu preciso ir pra cima agora, porque eu acho que... Lá em cima é o futuro. Lá em cima é o futuro da minha sobrevivência. Mas não, o que que tá acontecendo, cara? O jogo já começou como? Já comecei tomando um pau. Por que hora é a minha vida? Tá, pulou pra cá. Agora eu subo. Alguma vidinha aqui pro pai, sei lá. Tá. Calma. 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 Não! Não tem como. Eu não consigo sobreviver a isso. Eu não faço a mínima ideia do que aconteceu. Eu simplesmente comecei a jogar. Caio no lugar que tinha quatro bosses me batendo. Enfim, né? Eu fui morto pelo Void Puppeter. Eu não sei que diabos é um Void Puppeter. Mas ele me matou. Agora dá um quick restart aqui, né? Simbora, né, mano? O que que eu posso fazer? Nada, né? Cheguei no local ali que eu não faço a mínima ideia. Será que lá era o fim da coisa? E eu simplesmente morri porque eu não tinha vida, né? Eu tava trocando de um lugar pro outro procurando vida. Mas eu não achei. Então fazer o quê? A gente já começou o vídeo tomando um pau e sendo eliminado. Então o que que eu vou fazer agora? Eu vou dar um pau no próximo boss que vai aparecer aqui. Provavelmente aquele era o final. Então não sei, né? É, não sei. Não sei, não sei. A gente vai descobrir daqui a pouco. Toma. O que que é isso aqui? Inclusive lá tinha um negócio desse, né? Era pra não ter entrado, pô. Acho que eu dei mole. Vou entrar aqui logo pra ver o que que tem. Vou tentar gastar o máximo de dinheiro e comprar o máximo de upgrades que eu conseguir. Olha, veio duas coisas. Eita. Tá bom. O que é isso? Ah, arma de laser, né? O The Invader. Tá. Bora com essas duas aqui logo. Bora lá pra cima. Daqui a pouco a gente dá um pau no boss. O primeiro boss é bem facinho. É assim, tá? Vai se... Toma. Beleza. Cara, essa arma aqui eu não curti não, hein? O cara tem um escudinho. Já toma. O cara tem um escudinho e simplesmente refletiu minha bala, né? Tá recarregadinha nela aqui? Hum, o que que é isso? Olha lá, eu posso trocar o The Invader em troca de velocidade de movimento. Vou trocar, mano. Não gosto desse The Invader. Não curto muito ele não, então... A gente já troca e pega o upgrade. Como eu disse... Nossa, olha isso. Eu ganhei pernas de aranha. Nossa, agora sim. Olha, olha. Eu passo por cima das coisas? É, mas seria muito roubado, né? Mas fazer o quê, né? Bora aqui pra cima agora. Eu gostei. Eu vou chegar naqueles negócios lá. Tu nadaço depois. Tô quase completando. Inclusive, daqui a pouco eu pego a essência dessa arma. Inclusive, acho que era pra eu ter... Nossa, era pra eu ter voltado pro menu lá. E gastar as minhas... Beleza. E gastar as minhas essências, né? Mas não tem problema, não. A gente faz isso depois que eu morrer, eu completar tudo aqui, né? Toma. Gostei muito dessa arma, não. O que que é isso aqui? Brilhando. O que que é isso? Cara, eu não siri. Sei lá o que que era aqui. Bater aqui pra liberar o agampinho do boss. Vai se viu. Vai se... Toma. Quanto mais esperto, tá ligado? Você tá vendo? Quanto mais esperto, o pai aqui tá dando bala. Melhor no zil. Essa arma é uma bosta. Eu preciso urgente de outra arma. Porque eu não tô gostando dessa, não, tá? Nossa, pior que eu tinha torretinha. Eu tava dando tanto um pau naqueles bichos lá, né? Mas, infelizmente... Eu não sabia onde eu tava, pô. Agora, eu tô só supondo que eu tava no local... Ó, tem umas mãozinhas ali. Isso significa que vai aparecer bosta. Eu tava só supondo que eu tava no local final do jogo, tá? Porque eu não sei. Mas... Aquela água é passada. Bora. Vamos focar no que interessa, que é no agora. Aqui no presente, né? Como diremos ao avô. O presente é agora e o passado foi antes. É assim que ele falava. Você me bateu? Ah, tá. Peguei esse. Acho que eu tomei dano ainda. Eu acho que eu tomei dano. Eu acho que eu tomei dano. Tá, pegamos a essência de mais uma arma. Olha. Não, tomei dano. Só que eu preciso de outra arma. Porque essa daqui... Eu não tô sentindo, sabe? Até quando você sente. Eu não senti nessa, não, pô. Já foi três barras de vida do boss. Toma. Olha, tá vendo? Por que eu não ganho a arma daquela do cara? Não faz isso. Um pouquinho aqui. O que isso faz? Ah, eu... Nossa. Eu sacrifico um coração pra dar um upgrade na minha perninha de aranha ali. Eu vou sim, viu? Nossa, como eu vou fazer isso, mano? Não meia pau. Não faz. O cara tá maluco, velho. Maluco. Bora entrar aqui dentro pra ver o que que tem? Ah, tem três portas. Tá bom. Tá, alguns inimigos aparecerão como inimigos do vazio. Gravidade extremamente forte que puxa você e os projéteis pro chão. E aqui eu tenho que evitar os lasers que varrem a área. Esse daqui a gente já viu. Que arma extra de florzinha. Parece bacana esse negócio. Vou pegar isso. Vamos puxar os projéteis, né? Deixa eu ver. Eu não entendi qual foi de eu puxar os projéteis, não, mas... Cara, essa arminha é boa. É só saber usar. É, eu não pulo, né? Hum, tá com gravidade boa aqui. Cadê os restos dos nilbas? Estão tudo aqui. Opa, caiu do céu. Eu não posso desviar. Pera, pera. Toma. Ah, mas é simples isso aqui, pô. Olha, essa snapinha é boa. Ela não é ruim, não. Tá bom. O que isso faz? Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito que é um porrete. Mano, é um porrete extremamente lerdo. Já não gostei, já não gostei. Mas eu posso pegar alguma coisa aqui. Tá, bota de caranguejo. Escudo esmeralda. Aham, aham, aham. Beacons estáveis. Os beacons atiram lasers. O que é um beacon? Ah, isso aqui que é um beacon? Nossa, eu fiquei nessa parada aqui, pô. Aquilo ali que é um beacon, né? Eu acho, eu não sei. Tomara que eu tenha pegado a parada certa. Nossa, a mínima ideia é o que diabos é um beacon. Eu vou ter que matar o boss na porretada. E algo que eu não gostaria de fazer. Eu tô com duas armas meio chuncheira, né? Meio bosta. Mas... É o que temos pra hoje, né? Vamos descer. Ah, aqui tem como comprar coisa. Olha, tem dinheiro pra caramba ainda. Talvez eu não... Daqui a pouco eu não fico com arma tão ruim assim. Mas se eu achar aquela parada de reciclar a arma, eu posso reciclar a minha arma ali. E aí eu vou ter mais coisa pra comprar. Eu tô com 21 reais. Pô, essa pimenta é boa, velho. Pimenta vermelha, né? As armas melee colocam fogo nos inimigos. Isso aqui é interessante. Mas por enquanto eu não vou comprar nada. Eu não vou nem olhar o resto. Eu só vou aqui pra baixo logo. Ver o que que tem. E apareceu o boss. O que é isso? Tá bom. Toma. Toma. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Pelo amor, pra quê? Pra quê, né? Cadê? Toma. 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 Eu tomei. Cara, eu tomei muito. Eu tomei muito. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Calma, calma, calma. Calma, dada. Eu to tomando. Eu to tomando. Eu to tomando. Cara, essa arma é horrorosa. Não faz isso. Calma. Não, 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 não. Eita. Alguma coisa tirou laser ali que eu vi, hein? Ai? Ah, ele correu, ele correu, ele correu. Bora pegar isso. Tá bom, né? Olha, eu vou falar. Não curti essa arma, não, velho. É muito ruim. Nossa, e agora? E agora? Preciso comprar outra arma? Porque essa daqui é horrorosa? Simplesmente horrorosa? Ah, eu vou subir de novo. E aí eu vou vir nessa lojinha. Vamos comprar alguma coisa aqui. Porque aquela arma ali... Eu não senti, não. Eu não senti, eu não senti. Ó, rifles de combate tem aqui. Nossa, isso aqui aumenta a minha capacidade máxima de munição, né? Isso aqui aumenta a capacidade máxima da quantidade de arma... De bala que eu fico no meu carregador ali, por exemplo. Eu tenho 41 aqui agora. E aí, sei lá, vai ficar 50. Não faço a mínima ideia. Nossa, olha essa arma. Coldoid Chunker. Alguma arma de gelo, ela. Será que é boa? Vou pegar, cara. Parece ser melhor que a minha. Melhor que esse porrete deve ser. Isso, é isso, é isso. Deixa esse porrete, velho. Eu odiei esse porrete. Se bem que eu tenho que pegar. Eu vou com um porrete porque eu... Eu preciso pegar a essência, né? Então, assim. Bora lá procurar o bosque e tacar pra cima. Só a gente passar pra cá. E agora a gente passa pro outro lado aqui. Bora já com a arma de gelo na mão. Porque esse boss vai ser congelado. Cadê ele? Cadê você? Alô? Ha! Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Olha, essa arminha de gelo é melhor do que aquele porrete. Tomou, tomou, tomou. Aham, aham. Nossa, cara, sem condições essa arma de gelo daquele porrete lá, pô. Meu Deus do céu. Eu tô com uma vida. Eu tô com um palito, um palito. Um palito de vida. Foi. Ele cagou, ele cagou uma vidinha. Ele vai virar um bicho muito louco. Bora, bombom, bora, bombom, bora, bombom, bora, bombom, bora, bombom. O laser! Que isso? O beacon é aquilo ali mesmo. Vamos ficar perto do beacon pra ele atirar laser no boss. Calma, 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 calma. Beleza. Tô pegando a mãe. Eu peguei a mãe do boss. Eu peguei a mãe. Depois de um tempo a gente consegue... Vai sim, viu? Nossa, como você vai? Foi? Foi? É, ele foi mesmo, viu? Fugiu de mim, velho. Tá, vamos então... Ele tá aqui embaixo. Olha só, é só descer e sentar o sarrafo, né? No caso é pra cá. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Boss? 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 Fica perto. Nossa, ele foi muito de base. Já foi, né? Ele saiu chorando. Ai, tadinho, mano. Vamos pegar a essência do boss aqui. Depois pegamos a vida, que já tá ali só esperando. Pegar a vidinha, tá? Vamos pegar um pouquinho de munição aqui também. O que tem aqui pra gente pegar agora? Coisas roxas. Ó, tem um treco roxo aqui, hein? É um coração protetor, né? Ele dá um bloqueio em uma área quando eu sou machucado. Hmm... Beacon barrage, olha. Isso aqui é bom. Eu vou upar esse beacon, porque eu senti que fez muita diferença aquele beacon quando eu morri logo no começo do vídeo, atirando o lazy e os negócios pra cima do boss, né? Então bora pegar esse negócio aqui. Eu não sei se é uma boa ficar colocando ou depositando minhas forças em cima do beacon ou não, tá? Mas... Acho que é isso que a gente vai fazer, né? Fazer o quê? Bora que daqui eu entro aqui dentro. Ahn... Isso daqui é o quê? Não, calma lá, pô. Eu vou dar trade em uma coisa do beacon pra upar outra. Nossa, mas eu posso dar trade nessa paradinha aqui pra simplesmente upar o beacon, né? E é isso que eu vou fazer, hein? Nossa, é isso daqui. Esse trade aqui é excelente. Bora dar trade nisso, a gente upa o beacon. E da próxima vez que o boss estiver perto de mim, já sabe, né? Vai estar atirando laser e seja lá o que for. Aquele negócio de barrage ali. Ahn... Aqui eu posso dar um sacrifice power up pra upar também o beacon, mas isso aqui eu não vou fazer não. Isso aqui eu me recuso. O que que tem aqui dentro? Ah tá, beleza. Eu dou trade nessa arma pra vir um presente, né? Não vou. Não é, Paulo? E no mais é isso. Já tá dando um tempinho bacana de vídeo por aqui. Morremos por um boss, ganhamos de outro. Foi interessante. Eu acho que dessa vez, com o conhecimento que eu já adquiri, você viu que já foi bem mais rápido esse boss por aqui? Então, eu tô achando que agora vai, a gente consegue zerar. Eu acho que aquela era a última fase, inclusive eu não conheço o jogo ainda, né? Nunca cheguei na última fase. Mas, ou cheguei, né? Que foi agora. Não faço a mínima ideia. Se você chegou até aqui e curtiu o vídeo no canal, não se esquece de descer e deixar a sua inscrição. Deixa também o seu gostei pra fortalecer o trampo feito aqui. Não se esquece de ativar as notificações do canal. Clica no sininho aí embaixo pra você não perder nenhum vídeo que eu for lançando por aqui. E no mais é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, valeu, falou e... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.